Oi, eu sou o Cleito, e pessoal, como eu sei que tem muita gente que tem medo de importar peças de PC do AliExpress, seja por causa do risco de ser taxado ou chegar quebrado, hoje eu trouxe aqui pra vocês um vídeo que, na verdade, é mais um guia de quais peças comprar pra montar o seu PC aqui no Brasil. E, como sempre, visando o máximo custo-benefício, ou seja, pagando pouco naquilo que te devolve muito. Então, como vocês sabem que aqui no canal o negócio é sem enrolação e conteúdo de qualidade, já se inscreve e deixa o like aí, porque agora a gente vai ver o melhor PC pra você montar aqui no Brasil, gastando pouco. Todas as peças que eu citar no vídeo vão ter links na descrição, beleza? Então, vamos lá, gente. Pra começar, placa-mãe. Eu escolhi aqui uma B450, que é a placa-mãe mais barata, que mesmo assim não deixa de ser muito boa, que já aguenta os Ryzen de quinta geração. Sim, vamos montar um PC com Ryzen. Ainda mais quando se fala em APU, que são os processadores com placa de vídeo integrada, eles são os reis do custo-benefício. Então, por isso que eu optei por ele, beleza? Você pode pegar a B450 mais simples mesmo, desde que já tenha os 4 slots de memória RAM. Tá de bom tamanho. O preço médio dessa placa-mãe é de mais ou menos R$ 650,00. Agora, já passando pro processador, nós vamos pegar aqui o Ryzen 5 5600G. Esse G, no final, significa que ele é uma APU, um processador com a placa de vídeo integrada. E mesmo sendo uma placa de vídeo dentro do processador, ela é muito boa, tá? Pra você ter noção, ela roda GTA V no Full HD com gráficos no alto de 50 a 60 FPS. O que é impressionante pra um PC, entre aspas, sem placa de vídeo. Porque a placa de vídeo tá dentro do processador mesmo. E no Fortnite, ele consegue rodar no Full HD com algumas coisas no alto a 60 FPS. Outros jogos mais leves, como CSGO e LOL, roda muito tranquilo, com mais de 100 FPS de boa. Só o Warzone, que já é um jogo bem mais pesado, essa APU não vai dar conta. O que ele vai conseguir fazer é rodar mais ou menos 40 FPS. Que pra um jogo de FPS, sinceramente, fica injogável. Só que mais pra frente, você pode colocar uma placa de vídeo. E daí já era. Roda tudo de boa. Falando do processador, ele tem 6 núcleos e 12 threads com clock básico de 3.9 GHz que vão até 4.4 GHz. É um excelente processador, que você já consegue até editar com ele. Ainda mais se você colocar uma placa de vídeo mais pra frente, igual eu disse. O PC vai ficar show de bola. O preço do Ryzen 5 5600G varia em torno de R$ 1150 a R$ 1250. Mas você só vai conseguir um desempenho bom do jeito que eu mostrei, se você já colocar 16 GB de RAM de cara. Porque de verdade, hoje em dia, 8 GB já não tá dando mais. Porque qualquer joguinho que você abre, você já tem que ficar fechando a aba do navegador. Porque senão começa a travar. Sem contar que uma parte dessa RAM vai pra placa de vídeo do processador, já que ela não tem essa memória. Então eu recomendo fortemente que você comece com os 16 GB de RAM. E uma coisa muito importante, como a gente tá montando um PC com uma APU, nós temos que trabalhar com o dual channel. Ou seja, pegar dois pentes de memória RAM. Se liga numa comparação de single channel versus dual channel. Então, dois pentes de 8 GB, 2666 MHz da HyperX Furry estão saindo mais ou menos R$ 400. R$ 200 cada pente. E fica tranquilo que esse modelo de 2666 MHz da Furry já consegue chegar a 3200 MHz com um verclock bem simples, beleza? Agora pra fonte, já vamos pegar uma fonte com uma boa potência. Pra que quando você for pegar uma placa de vídeo mais pra frente, você não precise se preocupar em trocar a fonte. No caso, eu escolhi essa Redragon RGPS de 500 watts com 80 Plus Bronze e PFC ativo. Que tá custando mais ou menos R$ 300. Esse 80 Plus Bronze define que a fonte passou por um processo de teste e conseguiu entregar uma boa potência e eficiência. E o PFC ativo significa que ela consegue suportar 110 e 220 volts e não tem aquela chavinha seletora de voltagem. Foge dessas fontes, pelo amor de Deus. Então, com essa fonte de 500 watts, você consegue ter uma boa margem pra fazer upgrades aqui pra frente. Em relação ao gabinete, isso é mais gosto, né? Não tem como negar. Porém, eu fiz um vídeo falando sobre os melhores gabinetes custo-benefício pra você comprar. Se você quiser ver, vai tá aqui no card. Mas pra esse PC, eu escolhi esse Manser Narok. Que já vem com 3 fãs na frente e lateral em vidro temperado. E tá saindo por R$ 270. Realmente muito barato por tudo que ele entrega. Porque tem muito gabinete aí de R$ 350, que vem só com a fã traseira e a lateral em acrílico ainda. Que risca muito fácil. Mas então agora falando de armazenamento, vamos pegar um SSD de 480 GB da Kingston que tá saindo por R$ 200. É SSD porque ninguém merece ficar usando o Windows em HD em pleno 2022. É muito lento demais, véi. Que maldade você ficou comigo. Se você quiser, você pode optar por pegar um SSD NVMe de 500 GB. Que já consegue ser muito mais rápido que o SSD normal. E praticamente todas as placas mães B450 já tem o suporte pra esse SSD, beleza? Esse NVMe de 500 GB tá saindo mais ou menos R$ 280. Mas como atualmente 500 GB já tá sendo pouco, eu recomendo também um HD de 1 TB. Que tá por mais ou menos R$ 240. E agora, eu também já vou dar algumas recomendações de placa de vídeo. Pra caso você queira comprar agora ou futuramente. No caso, eu recomendo a GTX 1660 Super. Que é uma ótima placa que você consegue encontrar por uns R$ 1.700. E também tem a RTX 2060 Super. Que tá mais ou menos R$ 2.100. São ótimas placas de vídeo que já rodam todos os jogos da atualidade. Duas coisas que eu também recomendo e que são muito importantes pro seu PC. São os fãs pro gabinete. Pra que ele tenha um bom airflow. Ou seja, pra que o ar quente possa sair e o ar frio possa entrar. Fazendo com que o seu PC não esquente tanto. E consequentemente, o seu hardware ter uma vida útil muito maior. A segunda coisa é um filtro de linha de qualidade. Que consiga segurar uma carga de eletricidade. Pra que quando ocorra algum imprevisto com a sua energia. O seu PC não vai inteiro de ralo. Aí no caso, quem se sacrifica é o filtro de linha. Os links de tudo isso estão aqui na descrição, beleza? E eu sei que vocês já devem estar muito curiosos. Afinal, como que é o desempenho do nosso PC custo-benefício nos jogos? Lembrando que esses são testes sem a placa de vídeo dedicada. Apenas com a APU do processador. Que é o PC que a gente montou custo-benefício. Se liga como que ele se sai aqui no GTA V no Full HD. Com praticamente tudo no alto. Mesmo andando de carro bem rápido. Ele consegue manter perto dos 60 FPS. Aqui nas explosões ele cai um pouco. Mas ainda assim consegue manter muito jogável. Se liga um pouco na gameplay aí. Já aqui no Fortnite em Full HD. Com algumas coisas no alto. Ele consegue manter os aclamados 60 FPS. Em boa parte do tempo. Confere aí. Já no CSGO, que é um jogo bem mais leve. Nosso PC consegue manter acima dos 150 FPS tranquilamente. Se liga. Até Forza Horizon 5. Ele roda no Full HD com gráficos do médio. Em torno de 50 FPS, cara. Olha que da hora. E rapaz. É isso aí o vídeo. Eu vou falar um pouco mais baixo aqui no final. Porque tá meio tarde. Mas se vocês gostaram. Se inscreve no canal e deixa o like aí. Aqui sempre tem conteúdo desse tipo. Então se você quiser ver. Se inscreve no canal. E se você tiver alguma ideia de vídeo. Deixa aqui nos comentários. Se eu fizer o tema que você comentou. Eu coloco seu comentário no vídeo. Tá? Prometo. Beleza? Então. Muito obrigado a quem viu até aqui. Eu sei que foi poucos. E até a próxima rapaziada. Assiste outro vídeo do canal aí. Tá aparecendo na tela. Falouço. Vamos lá.